que falam da nossa, então vamos falar da vida dos outros, porque esse é o assunto que é especialidade do brasileiro, falar da vida dos outros. Pois é, bora fofocar, vamos pro nosso babado e boatos. Hoje, sem a Mari Verdã, já tô com saudade da nossa amiga Mari, mas ela tá curtindo as férias. E curtindo bem, viu? Pois é, você tá curtindo o merecido das férias, então vamos tentar substituí-la à altura. Vamos nos esforçar pra isso. Vamos nos esforçar. A gente tenta, né? A gente tenta, bora lá. E a gente começa falando desta cantante que é a Ludmilla. A Ludmilla, olha só, a fofoca é o seguinte, ela deu uma entrevista ao jornal O Globo, no domingo, ontem, né, dia 10, e ela relembrou o momento em que se abriu sobre a sua sexualidade com a mãe dela, que foi no quarto de um hospital, depois de uma cirurgia plástica da cantora. Ela ainda abordou os ataques covardes e racistas que constantemente ela tem recebido nas redes sociais e se recusou a falar sobre a treta que teve com a Anitta. Nessa publicação aí pro jornal O Globo, no entanto, distorceu o assunto e Ludmilla reclamou com razão na internet. Abre aspas aí pro que ela falou. Eu não tenho um dia de paz, disse a Ludmilla, que todo dia vira assunto na internet, seja por alvo de críticas racistas ou também homofóbicas. Pra quem não sabe, a Ludmilla, ela se assumiu, acho que ano passado, ano retrasado, gay. E ela conta nessa entrevista como é que ela falou isso pra mãe dela, né, como que ela revelou que ela gosta de mulheres e, aliás, ela tem uma namorada, ou é casada, acho que ela namora, com uma de suas dançarinas, que também é um mulherão, viu, falar pra você. Agora, deixa eu entender aqui, Simo, ela deu uma entrevista pro jornal O Globo, só que ela não gostou do resultado final, foi isso? Não, ela fala de uma outra distorção que houve em uma das tretas dela com a Anitta, né, porque chegou na internet, aí o povo vai falando, cada um que conta aumenta um ponto, né, e aí as histórias foram se distorcendo, e aí nessa edição, ela fala que os rumores iniciais lá com a Anitta foram sendo distorcidos e ela não queria entrar nesse assunto. Ah, entendi, entendi. Muita distorção. Até porque é o seguinte, o jornal O Globo, né, um jornal de muita credibilidade, ela aproveitou pra desfazer toda a boataria que rolou a respeito dela e da Anitta, que já gravaram junto, já fizeram projetos em parceria, né, e são duas belas cantoras que representam muito bem, tanto a beleza quanto a nossa música brasileira, por onde passam, né? Isso mesmo. Agora, na sequência, a gente traz a informação aí do Alok, porque... Ah, você vai pra essa? Achei que a gente ia falar do filhinho. Ah, não, perdão, perdão, vai falar do filhinho, né? Isso, o Alok com o filho Javi, porque ontem o Javi completou o seu primeiro aninho de idade. Pra quem não sabe, o Alok, casado com a Romana, em um mesmo ano, que foi 2020, nasceu em janeiro o Javi e em dezembro a Raika, que é a caçula, em um mesmo ano, dois filhos. Isso aqui é gostar de fazer guri, hein? É, porque a Raika nasceu prematura, ela ia vir em 2021, mas não deu tempo, veio antes. E aí, um post que foi daqueles pra deixar o coração quentinho, que a Romana, a esposa do Alok, publicou na rede social, o Alok também colocou essa foto com o Javi no seu Instagram, que completou ontem um aninho. Pra comemorar a data, eles publicaram um texto bastante emocionante, com o seguinte, os seguintes dizeres, ó, Filho, hoje você completou o seu primeiro ano de vida. Você é a minha alegria diária, meu desejo de vencer desafios, minha fonte de amor. Te fazer feliz é a minha missão. Esse foi o texto da Romana, esposa do Alok. E o Alok compartilhou também esse texto nas redes sociais dele. Ai, que fofo! Que bonitinho, né? Que bonitinho. Ainda falando do Alok, mas agora na parte da sua carreira profissional. Ô, Simão, antes que você fale da parte profissional do Alok, sabe quando vem uma ideia na tua cabeça pra complementar o assunto, mas chega atrasada? Eu sou rainha disso. Eu acho que eu sei porque eles tiveram os dois filhos em tão pouco tempo assim. Hã? Eu acho que sobrou fralda. Ah! Entendeu? Deve ter sobrado fralda, né? Do primeiro é resolver fazer o segundo ali. Ai, antes que perde, né? Antes que perde, passa da validade, né? Vamos... Ô, Fernando, isso aí é preocupação da gente. Preocupação de pobre. Ele não tem essa preocupação, não, né? Tá podre de rico. Ô, Fernando, rico, aquela marca famosa, começa com J e outro J, marca famosa de fraldas. Patrocina essas crianças tudo. Ah, verdade, verdade. Um postzinho, uma publicaçãozinha, pronto, já paga tudo. Chegou um caminhão de fraldas lá no apartamento. É, fralda, lencinho mendecido, é aquele negocinho pra... Como é que é o nome, gente? Aquela pomada, né? Pra não dar assadura, né? Chega a ser tudo de carreta, né? Ó, já que você entrou nesse assunto, deixa eu só complementar que na semana passada a Romana publicou na rede social dela um recebidos aí que veio pra Raica, a caçula. Ah, tá explicado. Um broche, desse tamanzinho assim, de ouro. Aí tem na frente o R de Raica, cravejadinho, e atrás, nesse broche, escrito o nome inteiro. Raica, não lembro se tem o sobrenome. E o brochezinho que vai na roupinha da nenê, no enxovalzinho. Eu te pergunto, mais um dos recebidos, né, Fernando? Você acha que ela desembolsou um real pra comprar? Que nada! Pois, é pobre com aquele alfinete enferrujado, né? Com aquela carinha toda, já foi do neto, do bisneto, do avô e tal, vai colocando ali, né? Isso mesmo. Bom, sequência, vamos continuar falando do Alok? Sim. Porque o Alok se tornou o artista brasileiro mais ouvido no Spotify. Uma atualização de serviço de streaming feita no sábado, colocou o DJ no topo do ranking com um total de, ó, é até difícil falar esse número, 16.678.000 de ouvintes mensais. Ele mostrou, aliás, ele superou a poderosa Anitta, que era até então a detentora da posição que ficou aí por três anos nesse topo do Spotify. E aí, a Alok derrubou a Anitta nesse último levantamento. Ainda falando em música, e agora eu faço um gancho com a Taylor Swift, porque a gente falou do Alok, né? Topo do Spotify. A Taylor é a patroa e não tem jeito. O projeto Folklore da Taylor Swift terminou 2020 como o álbum mais vendido nos Estados Unidos. E esse dado, né? Essa marca é um marco importantíssimo. Por quê? O que significa que a Taylor se tornou a única artista no mundo a emplacar cinco álbuns no decorrer de sua carreira como os mais vendidos no ano. Lá em 2009, ela lançou o Fearless. Depois, em 2014, o 1989. Depois, em 2017, Reputation. E em 2019, Lover. Depois, no ano passado, né? Como a gente falou, o Folklore. Ela é a indústria musical que a gente mais ama. Mas ela ainda está vendendo disco? Está vendendo? Ainda existe isso. Eu não sabia. Para mim, hoje em dia, é tudo streaming. Você já está querendo boicotar a pesquisa, né? Você já está querendo achar que é fake news, que é pesquisa encomendada. A saber, né? Mas parabéns, né? Não, mas a Taylor, ela arrasa mesmo, né? É do babado. Apesar de não ser uma das minhas cantoras prediletas, né? De não ter ali os álbuns dela nas minhas listas ali do Spotify. Nossa! É, eu ia falar que a Taylor está meio sumida, né? Mas depois que você me apresentou esse dado, essa informação, aí não está mais aqui quem falou. Ou melhor, quem pensou. Quem pensou, mas que chegou a falar. Né? Fernando, vamos encerrar agora com uma notícia bem otimista, bem feliz. Está aí a imagem do Papa Francisco, que afirmou em entrevista para uma emissora de TV lá na Europa que vai tomar vacina contra a Covid-19 agora, essa semana. O religioso revelou que já tem uma data definida e disse não conseguir entender o que chamou de negocianismo suicida de quem é contra o imunizante. Aquela teoria lá de quem é anti-vacina. Ele disse o seguinte nessa entrevista, abre aspas, acredito que do ponto de vista ético, todos devem ser vacinados, porque você não só põe em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a dos outros, fecha aspas, muito sensato o Papa Francisco, né? E, aliás, o Papa integra o grupo de risco, o chamado grupo de risco do novo coronavírus, já que ele tem 84 anos e teve parte do seu pulmão retirado quando era jovem, ainda na Argentina, por conta de uma doença. O Vaticano declarou que espera receber, nos próximos dias, doses suficientes da vacina para imunizar todos os seus residentes e funcionários. Claro que o Papa vai ser o primeiro a puxar essa fila lá no Vaticano. Pois é, se até o Papa vai tomar a vacina, né? Se até a Rainha Elizabeth, que é imortal, né? Brincou com os dinossauros. Se até a Rainha Elizabeth, que é imortal, usa máscara, né? E vai tomar... Ou já tomou, não lembro se ela já tomou. Não, vai tomar. Vai tomar ainda a vacina. Ou já tomou? Eu acho que ela vai tomar. Não estou lembrada. Eu estava de férias, eu estava desligada aí, vendo só Netflix. Até a Rainha Elizabeth, que é imortal, usa máscara, vai tomar a vacina, né? Quanto mais nós, pobres mortais, né? Que não temos essa imortalidade aí, como a Rainha Elizabeth. Eu não sei nem... Eu já estou separando a roupa para usar nesse evento chamado Tomar Vacina. Fazer uma live, né? Tomando a vacina. Eu brincava com a Ana Cristina hoje pela manhã, nos bastidores aqui, a gente passando as informações a respeito da quantidade de seringas e de agulhas, né? Que está sendo comprado. Eu falei, eu compro a minha. Fica tranquilo. Não, esse não é o problema. Quanto a isso? Quanto a isso, deixa que eu compro a minha. Então, não é esse o problema. A Simão já está comprando a sua roupa. Vamos fazer uma live, vamos fazer uma balada ali no dia que a gente for tomar essa vacina. Sem aglomeração, hein, Fernando? Sem aglomeração. Aglomeração só ali nas pessoas acompanhando a live. É uma selfie balada, uma balada da gente mesmo, né? Pois é, boa notícia aí para o Papa que faz parte do grupo de risco.